Pessoal, faça na sua casa um escondidinho de mandioca. A receita está no canal, é maravilhoso! E você precisa comer da maneira mais natural possível. Esse escondidinho de mandioca, você cozinha a mandioca, faz carne de porco e desfia. Depois você acrescenta na massa da mandioca feita purê, um ovo, duas colheres de maisena, dois ovos, duas colheres de maisena, massa, massa, massa. Coloca lá embaixo na forma, a carne no meio e mais um pouco do purê de mandioca por cima. Coloca para assar e fica assim, uma delícia! Experimenta pessoal, é muito bom, escondidinho de mandioca com carne de porco, maravilhoso!